É difícil levantar dinheiro na Estônia respondendo as perguntas de forma satisfatória que os investidores perguntam. Eles fazem perguntas de, sei lá, série A pra uma empresa que é pre-seed, pra uma empresa que é seed, pra uma empresa que é... Não faz sentido as perguntas que eles fazem. E aconteceu isso comigo, inclusive, acho que se não for semana passada, foi há duas semanas, que me incomodou profundamente nessa última conversa. Porque agora eu tô na fase de exit da empresa. E começaram... A primeira coisa que essa pessoa, aleatória inclusive, perguntou é como eu sei que eu fui uma boa CEO de novo, né? Perguntas de mitigação de risco. Como eu sei se eu fui uma boa CEO pra empresa? E a segunda, perguntando do revenue da minha empresa. Assim, por que que eu vou responder revenue da minha empresa? Ele não é investidor, não vai colocar dinheiro na empresa. Mas o ecossistema é assim. Eles são agressivos e eles fazem as perguntas erradas no momento errado. E por isso que eu procurei investidores americanos. Porque os americanos, eles entendem que nesse estágio da empresa eles estão avaliando a capacidade do fundador de levar esse projeto pra frente. Quem é o fundador e a oportunidade. Qual o tamanho da oportunidade? É só isso que eles precisam saber. Mais ou menos quem é você, qual a sua história, por que que você gosta desse tópico e por que você quer criar essa empresa em particular. e o tamanho do mercado. Basicamente eles querem saber se isso vai dar dinheiro, né? Se tem mercado pra esse produto que você tá criando. E às vezes nem tem empresa ainda. Às vezes nem tem produto ainda. Não, às vezes não tem produto. É o tamanho do mercado. É, exato. Você tem um time bom, então, digamos, estão três pessoas, três cofundadores, cada um de uma área. Quanto mais experiente o cofundador, é, ou os fundadores, a empresa melhora mais chances de você levantar sem ter um sem ter bootstrapped, sem ter um produto, né? Sem ter colocado o dinheiro do seu bolso. Então, os americanos, eles entendem melhor esse conceito de isso é um investimento de risco e isso é uma oportunidade. Então, quanto antes eles investem, maior eles vão colher no futuro. Eu acho que essa desculpa, pode? Não, não, não. Terminei. Pode falar? Então, acho que é a grande diferença, né? Eles entendem realmente que é um investimento de risco que pode trazer retorno futuro. Aqui, tanto aqui quanto no Brasil, a impressão que eu tenho é que mesmo eles dizendo, ah, não, ok, entendo que é um investimento de risco, eles querem um retorno imediato. No máximo, daqui dois anos, eu quero, ah, não, eu estou investindo, mas eu quero ter retorno. Você precisa me dar retorno, né? Essa é a impressão que eu tenho. E quando o investidor me pergunta isso, eu sempre respondo. Se esse for o caso, eu preferiria pedir um empréstimo de banco, porque se eu realmente ser... Exato, porque a ideia é você não ter sócios, né? É você se manter, ter mais autonomia e ter mais poder de decisão dentro da empresa. Então, se esse for o caso, então, eu simplesmente peço empréstimo e vou pagando, porque você sabe qual vai ser a sua entrada e você sabe qual vai ser o crescimento, mas não é assim que funciona. Então, isso são perguntas de investidores locais e que eu acho, eu acho que não... Não fazem sentido. Não fazem sentido. Não fazem sentido. Não fazem sentido. Eu fico até um pouco surpresa como eles ganharam dinheiro inicialmente, né? Essa é a pergunta, estou sendo um pouco venenosa, venenosa agora. Como é que eles ganharam dinheiro antes, né? Com essa mentalidade, porque não faz sentido. E eu sempre considerei os estonianos como pessoas que fazem muito sentido. Mas... Eu vi, eu presenciei conversas bizarras em bar, em reuniões de investidores e tal, porque a gente frequenta o meio, né? E... Cara, os caras se gabando de terem... Ah, nessa aqui eu tenho 60%, nessa eu tenho 70%, se gabando de ter, tipo, colocado 10 mil euros. Tipo, não é um... Não dá nem pra falar, nossa, quanto dinheiro você despendeu da tua vida, meu amigo. E o cara tomar da startup early stage, 60%, 70% e se gabar disso, os caras jogando num boteco, se gabando de quanto que tinham pego de equity. Não quanto que eles tinham... Que a startup que eles investiram, cresceu. Mas quanto eles tinham pego de equity na startup, isso é um absurdo que não tem... Não tem tamanho. Isso é um problema tão grande que teve uma startup estoniana que tinha dado 90% da empresa. E quando essa empresa entrou no Y Combinator, que pra quem não sabe, o Y Combinator é a aceleradora mais famosa do mundo. E porque eles são tão famosos, eles pegam 7% de... Da sua empresa, só pra você fazer parte. Mas enfim, você tem acesso a um pool de investidores, os melhores do... Os maiores do mundo, etc. Enfim, vale... Acho que, de certa forma, vale um pouco a pena, porque você praticamente vai sair da aceleradora com investimento. Mas essa empresa estoniana, eles... Eles passaram no Y Combinator e o Y Combinator tem... Você tem um problema no seu cap table. Então, assim, outra... Só 90% da sua empresa tá tomada por investidor. Só. Tá tomada... Exato. Tá tomada por investidor. Você vai ter que comprar de volta pra você ser majoritário. Tá tudo errado. E aí, quando esse fundador conseguiu resolver a situação, aí ele conseguiu entrar no Y Combinator e aí o resto foi história. É... Na Estônia virou um caso de sucesso. Mas teve esse caso, assim, que mostra o quanto o ecossistema daqui não é o ecossistema ideal, porque tem essas casas de investimento meio zoados. Mas tem investidores estonianos que trabalham com a mentalidade americana também. Tem, tem. Vai ser um pouco. Tem. Essa mesma startup, eles, pra poder melhorar a visibilidade deles perante o Y Combinator... Eu sei porque eu fiz... Acabei, infelizmente, contribuindo pra isso. Eles saíram pra várias empresas aqui na Estônia e fora pedindo pra assinar o contrato. Falou, cara, não importa se você não vai integrar. A gente só quer o contrato assinado. Assina o contrato com a gente, por favor. Se um dia você integrar, a gente cobra. Se não, mas vamos ter um contrato que você pretende integrar e seu contrato seria de tanto. De intenção, né? De intenção, é. Pra poder melhorar um pouquinho lá pro Y Combinator. Isso acontece e é normal até, né? E provavelmente os 90% que eles perderam da empresa, o dinheiro que eles levantaram com certeza não foi o suficiente, né? Deve ter sido uma miséria e pegaram 90%. Sim, provavelmente. E era um fundador muito jovem também, né? Então o investidor provavelmente deve ter se gabado de ter tirado vantagem desse fundador muito jovem com pouca experiência nessa parte de business. Que hoje eu vejo algumas coisas que também eu aceitei e fiz no passado que eu fico, uh, não devia ter feito. E aí tem esse caso de mentorias muito ruins, né? Que eu vejo de pessoas por aí. Conteúdos da internet muito ruins, muito ruins. Isso tá relacionado à próxima fase da minha vida, mas... Empreendedorismo de palco, né? O empreendedorismo de palco, né? Tem aquele artigo, assim, bem mal escrito dos Estados Unidos e traduzir. É uma tradução bizarra de como você tem que gerenciar a empresa e de como os fundadores têm que se gerenciar também. Aquelas frases, assim, você só termina o trabalho quando tá... você terminou a tarefa, não quando tá na hora de parar. Eu... eu... e eu até já repeti coisas como essa no passado. Inclusive, você faz o que você ama e você não precisa trabalhar um dia na sua vida. Eu acho que é uma ilusão do capitalismo, né? Pois é. E aí você foi pro... você foi lá pros garimpar lá com o investidor daquelas bandas, né? Fui. Como que foi essa história? Fui pra Nova York, fui pra Chicago, fiz acelerador em Chicago, fiz acelerador em Nova York, conheci um monte de gente. Teve um investidor, voltando aqui no aspecto da mulher, né? Que a proposta de investimento era uma proposta que eu não... não tava disposta a aceitar e que muitas fundadoras mulheres, por vontade de crescer, aceitaram já no passado. Eu nunca aceitei nada disso. Como eu disse antes, eu sou um pouco apocalíptica revoltada. Então, eu não conseguiria jogar o jogo dessa forma. Eu luto um pouco também. Mas eu consegui investidores que tinham uma mentalidade um pouco mais louvável, eu diria. Os investidores tinham filhas e amavam suas esposas e eles entendiam que... o que é ter um relacionamento saudável com uma mulher e bons pais. Então, alguns deles olhavam pra mim e, assim, eu poderia ser filha deles. Então, eles estavam investindo também pelo futuro da própria filha que eles têm também, tá crescendo nesse mundo. Então, isso é um bom exemplo. Então, existem investidores homens muito bons, com uma mentalidade muito aberta e como tem que ser hoje em dia, que a gente, né? 2023 já, acho que essa mentalidade dos anos 50 tem que acabar. Mas eu consegui investimento com esse tipo de investidores. Investidores dinamarquês. Na Dinamarca, todo mundo é bem igual, assim. É tudo 50-50. A mulher é muito forte também. É respeitada tanto quanto o homem. Então, eu tenho investidores nesse... com essa energia, que trazem essa energia. E isso foi... Isso me ajudou bastante na jornada de construção da empresa, porque eu me senti respeitada. Então, é muito bom não levantar dinheiro na época em que você está muito desesperado. Tenha um caixa bom já e é o momento que você já começa o processo de fundraising para você poder escolher, porque você vai precisar de tempo para você fazer uma seleção de quem vai ser um investidor que você vai deixar entrar na sua empresa. Ótimo ponto. Muitas startups acham que se tem alguém querendo colocar dinheiro, ele tem que pegar. E não é bem assim. O ideal é você poder escolher a dedo quem é o investidor, quem é a pessoa que você quer ter próxima da sua empresa. Isso é um ótimo ponto. Sim. E quem esse investidor conhece? Esse investidor já investiu em outras empresas? Quais são as empresas portfólio desse investidor? Porque, às vezes, tem necessidade, tem a oportunidade da empresa crescer com essa outra empresa que o investidor vai fazer ponte e entender o que esse investidor vai trazer além do dinheiro. Eles chamam de smart money, né? Alguns investidores prometem, mas não entregam, né? Não sei se vocês já tiveram a experiência disso. Falam, ó, conheço isso, conheço aquilo, mas, enfim, não entregam. Tem uma armadilha dessa história do smart money que é quando o cara vem oferecer e fala, não, porque a gente tem uma equipe aqui que vai te ajudar no financeiro, vão te ajudar no ligo, vão te ajudar. Não é bem por aí que o smart money anda, né? Dificilmente eles oferecem. A gente não teve um caso que o pessoal falou, é smart money, e o pessoal é, nesse sentido de, ah, vai usar infraestrutura, e não tem essa. É, pra mim, o smart money é realmente o cara ter as conexões, e aí é papel nosso explorar e ir lá e buscar essa conexão do cara. Sim, e principalmente com o investidor americano, né? Eles jamais vão pagar adicionalmente horas de advogado do time legal deles, a não ser que se envolva eles diretamente. Eles vão fazer isso. Mas, caso contrário, se for uma das empresas de portfólio, jamais eles fariam isso, até porque é um gasto adicional que eles não vão marcar. No entanto, investidores ou parceiros do Oriente Médio fazem isso. Eles são mais, como eu posso dizer, eles são um pouco parecidos com os brasileiros, no sentido de serem mais flexíveis. Ah, interessante. Quando você tá fazendo business com eles. Então, o americano não faz isso, mas os árabes fazem. Interessante. E você foi pra Dubai? Fui. Conta um pouquinho dessa história aí. O que aconteceu pra você ir pra Dubai? O que você foi fazer lá? Do nada. É... Eu fiz aplicação, pra participar da Expo 2020, que aconteceu em 2021. A Expo 2020... Detalhe, né? Exato. É... Não sei, pra quem não sabe o que é a Expo 2020, né? Foi vários... Foi praticamente uma cidade do futuro, que fica no meio do deserto, que cada país tinha o seu pavilhão e que mostrava qual seria a sua visão do futuro de Smart City ou qual tipo de inovação que aquele país tava trazendo pros seus países e pro mundo, né? Como uma forma de inspiração. Então, você não precisa... A ideia é que você não precisa viajar o mundo inteiro pra você entender quais são as inovações, é... As inovações que tá acontecendo no mundo, como cada país imagina o futuro. Você vai pra Expo 2020, você caminha por essa cidade e você visita países pra você conhecer quais são as inovações, né? Do futuro, por exemplo, na Suécia, no pavilhão da Suécia, ele era feito todo de madeira e agora eles tão construindo um bairro inteiro de madeira, super sustentável, em Estocolmo. Então, eu lembro, falei, ah, eu vi isso na Expo 2020, em 2021. Quase em 2022. Eu lembro de ter visto na Expo, então foi muito legal isso, eu queria muito visitar e eu apliquei a Tutoridê e eles selecionaram algumas empresas e a Tutoridê foi selecionada pra representar uma das três empresas que estavam lá de educação, uma foi a Tutoridê, algo assim, e então tinham diferentes áreas e a gente apresentava como parte do pavilhão da Estônia, como uma visão do futuro pra educação. Então, eu... Foi uma honra participar desse evento, a ex-presidente da Estônima, que é muito querida, a Kirstie Keliulay, ela fez o discurso introdutório da parte da educação e ela falou o nome da Tutoridê e eu assim, meu Deus. Caramba! Que legal! Muito bom! E Brasil também representando, né? Tava ali com a bandeirinha, apesar da Estônia eu tava... Eu tava com a bandeirinha junta. Bandeirinha, Brasil e Estônia. Eu tenho as duas aqui, ó, tão ali atrás, ó. Tem a Estônia e o Brasil ali, as duas bandeirinhas ali atrás. A gente representa, né, os dois países, né? Pois é. Querendo ou não, apesar da empresa, nossas empresas serem... A sua empresa é estoniana também? Ela veio do Brasil pra Estônia, né? A empresa estoniana comprou a empresa do Brasil. Então, hoje é... Ela é de sede estoniana com uma subsidiária no Brasil. Entendi. Então, você tá... Temos empresas bebês estonianos sendo brasileiros, então a gente tá representando os dois países. E foi muito legal em Dubai, que eu conheci muita gente, porque essas conversas, essas apresentações eram convidadas pessoas, assim, de governos do mundo inteiro. Então, não era assim, ah, eu quero participar, eu vou entrar e sentar pra essa palestra. Eram, geralmente, pessoas bem high profile, enfim, pessoas, sei lá, do Ministério da Educação de Oman, Ministério da Educação dos países vizinhos, Ministério da Educação da Suécia. Então, tipo, eram pessoas... Era uma sala pequena, mas cada pessoa que tava ali, eu queria fazer networking pra pegar o cartão e trocar LinkedIn. E foi nessa oportunidade que eu comecei a trabalhar mais com os países árabes e comecei a entender melhor a cultura. E eu tinha bastante preconceito por causa da mídia, né? Como eles apresentam a cultura árabe. E, por incrível que pareça, foi a cultura que mais me surpreendeu positivamente da forma como eles tratam as mulheres, porque eu fiz aceleradora na Árábia Saudita também. E o respeito que eu fui tratada, eu nunca fui tratada, assim, na Estônia, na Suécia, no Brasil. Que loucura. Caramba, isso é incrível. Incrível, incrível. É incrível. Eu recomendo mais pessoas pra tentarem levantar capital no Oriente Médio, mais mulheres levantarem capital no Oriente Médio, porque foi uma experiência muito... Quebrou muitos preconceitos dentro de mim e foi muito bom pra empresa. Uma coisa que eu costumo falar, principalmente sobre mídia mesmo, já que você levantou a bola, a gente consome muita mídia que vem de lá de cima dos Estados Unidos da América do Norte, né? Do Norte da América, principalmente. E muita da realidade que, infelizmente, os brasileiros ficam expostos, ela não é a realidade. A gente tem... A experiência que a gente teve quando a gente viajou pra Coreia do Sul, com o contato que eu tive em Dubai também, com o pessoal de Dubai, contato que eu tive com o pessoal da Rússia, embora a Rússia seja doidona lá por causa do Putin, mas o povo, aquilo que a gente vê na Rússia, eu falo, cara, é muito diferente. Até nos países, nos nórdicos, nos países um pouquinho mais baixos, cara, é muito diferente. Estar presente nesses lugares e conversar com as pessoas nesses lugares é muito diferente do que aquilo que a gente consome via mídia. É um choque de realidade e é outra coisa. Você fala, cara, não é isso que... Os caras estão falando uma coisa, mas eu tô vendo diferente. Isso é muito louco. Tô vivenciando se é diferente. Exatamente. É muito preconceito com o Oriente Médio e eu vejo que as mulheres, elas empreendem e elas conseguem ter espaço. É uma coisa um pouco superficial que eu vou falar agora, mas tem um reality show, acho que chama Dubai Bling, uma coisa assim que mostra a vida de mulheres da sociedade, é um pouco mostrando a vida de pessoas ricas em Dubai, né? Meio estilo Kardashians, né? Enfim. Mas o legal desse show e eu assisti porque eu falei assim, deixa eu ver o que insight que eu tiro de assistir essa série da Netflix, além de ir.